Então gente, noite de domingo e observe que aqui no local já se encontra a polícia militar e também a guarda civil municipal e aí ao solo, ó, esta cidadã, uma mulher que teria abatido fortemente com a sua motocicleta na traseira deste veículo que estava parado aqui. Até o momento ninguém se sabe o que na verdade teria ocorrido, mas o que chama atenção é que ela tem um corte muito profundo no rosto devido a essa escada que está aí em cima deste carro. A escada teria entrado dentro do capacete aí da motociclista. A moto está aqui ao lado, como vocês também podem observar, bastante avaria, a moto ficou com a frente toda danificada. Agora, o que de fato, o porquê ela bateu com tanta violência na traseira deste carro, ninguém se sabe. O SAMU acaba de chegar aqui e veja que ele está se aproximando aqui do local para prestar aí os primeiros socorros a essa vítima e encaminhá-la para o Hospital Regional da Cidade de Sorriso. Trata-se de uma cidadã, já com uma certa idade. O guarda civil municipal Adam conversou com a gente e deu os detalhes, o que eles conseguiram de informações do local do acidente. Nós estávamos em rondas na região do bairro aqui de Flor de Cerrado, verificando denúncias, quando alguns populares nos chamaram com certa urgência que havia acontecido um sinistro aqui e havia uma vítima. Chegamos no local, conseguimos ver que houve uma colisão em um veículo estacionado. A condutora já estava ao solo, com algumas lesões na perna e também no rosto. Conseguimos fazer ali um controle para que a mesma ficasse calma. Fizemos o acionamento aí da equipe de socorro. No momento ela está sendo conduzida aí ao UPA de Sorriso. Ela bateu sozinha, ela estava sozinha na motocicleta aqui nesse lugar, é o que chama atenção, né Adam? Possivelmente aí, nas palavras dela, ela teve um pequeno branco, nas palavras dela. Talvez possa ter tido um leve desmaio, algo do gênero, mas não temos ainda como apurar. Agora a equipe médica vai fazer a avaliação da mesma para poder verificar se isso é fato. Parece que machucou bastante ali, né rapaz? Possivelmente teve uma lesão um pouco mais grave aí na região da face. Que situação, né gente? Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com essa motociclista. Mas há bastante preocupação ali por parte dos socorristas do SAMU, que provavelmente deverão caminhar a mesma para o hospital regional da nossa cidade. Eu sou o Joca de Souza. Hoje, a hora que o fato acontece, para a TV Cidade Verde. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto